O irmão mandou uma mensagem pra mim esse dia, porque eu pregamos na rádio, sábado e domingo que o dízimo é mais obrigatório, quando foi na segunda-feira eu não estava mais nem falando de dízimo, aí ele mandou aqui a mensagem pra mim dizendo assim ó, ô pastor Jardim, rapaz, senhor, deixa de estar setando a mente dos irmãos pra não dar o dízimo, cru, Deus vai te fulminar cru, aí o irmão passou a mensagem pra mim dizendo, pastor esse só deve ser da Universal, diga não, crente da Universal não usa essa linguagem nem de cru e nem de fulminar, isso é palavra de crente pentecostal, é ou não é? negócio de cru, isso é coisa de crente pentecostal, e eu dizendo, Jesus se ele estivesse referindo que fulminar é morrer, meu Senhor, e ele nem imagina que a tua palavra diz que pra um crente, pra um homem de Deus ou mulher de Deus, a morte é um prêmio, quer dizer que só aparecer morto, se eu morrer qualquer hora dessa e vir, tá aí, adeus, fulminou, fulminou nada meu irmão, Deus me deu, foi repouso e descanso das minhas obras e me levou pra morar com ele, fiquei meditando, rapaz, um crente desse no tempo de Paulo, hein? um crente desse no tempo do apóstolo Paulo, tá vendo aí, esse apóstolo Paulo é um crente cru, ó, Deus tá fulminando ele, cinquenta chibatadas menos uma, três vezes açoitado de vara, foi apedrejado, passou fome, frio, nudez, escassez, Deus tá fulminando ele, um crente desse, ele dizia isso, e Paulo disse que pra mim morrer é louco e eu viver é Cristo, um crente desse aí, meu filho, se ele vivesse no tempo do profeta Jeremias, quando viu Jeremias lá dentro do calabão, você tá vendo aí, cru, o que é que Deus tá fazendo contigo? ele dizia que Deus tava fulminando ele, mas Jeremias tava lá, com paciência, esperando em Deus, ele tá igual o povo de Israel naquele tempo, o que é que Isaías fala no capítulo 53, quando ele vê as dores do Messias, as dores de Jesus, ele dizia assim, ele foi subindo perante ele como a raiz de uma terra seca, olha aí irmão, uma terra seca já é coisa feia, e a raiz de uma terra seca, meu irmão, é coisa, aí ele dizia assim, porque ele não tinha aparência nem formosura, Jesus, ele se refere a Jesus, era homem de dores, homem como um daqueles que os homens escondem o rosto, foi rejeitado, e nós o desprezamos, e não fizemos dele causa algum, Isaías diz assim, nós o reputamos ele por ferido, aflito de Deus e oprimido, quer dizer, o povo de Israel tava dizendo o que? Esse homem aí, tá sendo oprimido, amaldiçoado, porque se diz que era filho de Deus, aí Isaías foi e disse, mas pelo contrário, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, levou sobre si.